Esta semana está sendo importante para empresários matogrossenses. Eles estão estreitando laços comerciais com o país vizinhos. Produtos regionais têm agora a chance de serem internacionalizados. Olhos atentos e muita conversa. 39 empresários de todo o estado se encontraram na capital para o Fórum de Negócios. Estão determinados em vender os seus produtos a potenciais compradores internacionais. Nós temos aqui a maioria das empresas participantes que são do interior do estado. Temos empresas que vendem produtos de alimentos, de fruticultura, de castanhas, barras de cereais, água de coco, refrigerantes, cafés, produtos em conserva. Então temos diversos tipos de produtos em que o nosso foco é justamente comercializar esses produtos internacionais. O Rafael é um destes empresários que tenta negócio com países vizinhos. Ele tem uma empresa de água e óleo de coco em Rondonópolis. Já participou de rodadas de conversas em outros lugares, mas vê vantagem em o comprador vir até o produto. Quando você tira o comprador da zona de conforto, que ele vem realmente para um outro local, ele vem com a intenção de fazer negócios. Ele está aqui querendo fazer negócios e vem para buscar oportunidades. Então a chance disso acontecer, de a gente obter êxito, aqui vai ser muito maior. São sete visitantes em Cuiabá, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai. O critério de escolha para estes sete países participarem deste encontro é o potencial de compra de cada um deles. Foi observado a oferta e a demanda e se os vizinhos já têm uma relação comercial com o Brasil. Podemos dizer, portanto, que estes escolhidos são verdadeiros parceiros de Mato Grosso. E nesses países, a Câmara de Comércio é um grande indutor de desenvolvimento empresarial. Então as Câmaras de Comércio nos auxiliaram para fazer essa regimentação desses compradores. O SEBRAE Mato Grosso tem um projeto que promove a internacionalização das empresas locais desde o ano passado. Além do retorno financeiro, o mercado também agradece. De concreto, a gente tem uma grande expectativa de negócios que podem acontecer, até porque muitas empresas que já estão sendo assessoradas pelo SEBRAE já têm um apelo comercial com esses mercados muito fortes. Já teve um trabalho prévio.